É você, é você, é você, é você, é você Depois de tantos amores na vida Cheguei a conclusão Que és o amor da minha vida Não quero apeniar Mas são os problemas Nós ouvimos com calma Podem me chamar palhaço Porque por ti tudo faço Juro que estás a parecer Obra de uma longa tarde Nunca vi uma mulher Perfeita como você Você, 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 você Perfeita como você Você, 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 você Já estás a pulsar Pois só lhes exagera Tipo não respiras Foste bem esculpida Todos os dias eu vou rezar Pra ninguém não der festa Eu vou, eu vou Morrer do teu lado Ser o teu marido É obrigatório Não há como evitar Tudo que eu faço é pra você Tudo que eu faço é pra você Eu vou, eu vou, eu vou Juro que estás a parecer Obra de uma longa tarde Não é normal Não é normal Você é feliz Uma comba pra te amar Pra te amar Pra te amar Pra te amar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Não há como evitar Amém.